Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Neste vídeo de hoje eu quero desejar a vocês, mamães, um dia muito abençoado, com muita saúde, com muita alegria, com muita sabedoria e livramentos. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todas as mamães nesse dia tão especial. E não é só o dia das mães, mas todos os dias é os dias das mães, né? Somos batalhadoras, guerreiras, somos amigas, companheiras, né? Somos enfermeiras, psicólogas, amigas, somos todas profissionais em uma só. Então vai aí a minha mensagem no dia das mães para todas as mamães, inclusive para minha mãe, Maria Lúcia, tá bom? Mãezinha do meu coração, que Deus abençoe muito a sua vida. Você é uma mulher guerreira, você é uma mulher batalhadora. Por mais dificuldade que a senhora já passou com a gente de pequeno, a senhora nunca desistiu, sempre manteve a fé em Deus em primeiro lugar e depois sempre correndo atrás para seguir aí os seus objetivos. Mãezinha do meu coração, Deus te abençoe muito, tá bom? Então pessoal, se inscreve no canal da minha mãe, ativa o sininho para as dedicações e deixa o like nos vídeos dela. Isso é meu presente de dia das mães para a minha mamãe. Então é isso pessoal, olha, como diz o Marcos, deixa o seu like pessoal para ajudar a gente, se inscreva no canal, eu convido a você a fazer parte aqui do nosso cantinho família, o Alberto, né Marquinhos? Olha pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a cada um da sua família, e olha, meus super beijos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Dia das mães.